Comprar o computador do seu time preferido, escolhendo entre 52 times, é o PC-Gol. E por que chama popular? Porque são equipamentos remanufaturados. Detalhe, tem as trocas de componente, eles chegam assim aqui e sai bonito desse jeito. Pintura, tudo bonito, né? Personalizado. E detalhe, a embalagem também é bárbara. E eu vou dar um exemplo de preço. Olha, para um Celeron 566, 64 de memória, HD de 2, monitor de 14 colorido, kit multimídia, Windows 95, fax mode 56K, mais impressora zerinho, mais estabilizador zerinho, a vista quanto? R$ 1.099,00. Uma mais R$ 24,00. R$ 73,75. Um ano de garantia, vem com o Microfast, vem com o kit de softwares, aqui na Avenida Eliseu de Almeida, 688, telefone 3723 2303, não é isso? Exatamente. Se não dá para comprar computador até agora, agora dá, né? Venha para cá. Pense igual popular.